Porque nós não temos indústrias ao redor para consumi-lo, o transporte é caríssimo e o processo de tratamento do gás também. Então, o que é que o cara faz? Então, quando não tem viabilidade econômica, vamos mandar para a atmosfera. Nem queimador tem, porque a legislação também não existe. Então, infelizmente, nós temos um processo de posição de tratamento final extremamente equivocado no Brasil sobre resíduos sólidos. Então, para vocês terem uma ideia, Natal, durante 40 anos aproximadamente, ele teve o seu lixão, como qualquer outra cidade brasileira. E durante esses 40 anos, nós acumulamos, nós fizemos uma estimativa, fizemos um trabalho com o Sanfer, fizemos todo o dimensionamento, pegamos dados do IBGE e o local de destino final não era só de Natal, era também do município de Macaíba, Parnabirim e Ceará Merida, a grande Natal. E nós ainda temos acumulado, em termos de matéria orgânica, abaixo lá do lixão que foi coberto, aproximadamente 5 milhões de toneladas de resíduos. Não é um valor tão grande. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui de 40 anos. O nosso atelo sanitário, que tem 13 anos, ele já tem 4 milhões e 500 mil toneladas de resíduos acumulados em 13 anos. Então, o que é que nós fizemos? E Natal cresceu demais, né? O que é que nós fizemos? Nós fizemos um chamamento público com esse fórum de discussão, Justiça Federal, Tribunal de Contas, é o público e os procuradores da União. E houve um parceiro interessado nesse lixão de Natal. Com a finalidade de explorar esse material, fazer o processo de tratamento, redução desse material para um material inerte, patenteado, inclusive. E um parceiro que tem um sistema operando em escala real em Belo Horizonte, e que tem em escala piloto, fazendo vários testes em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que já implantou em alguns países, como Estados Unidos, que a tecnologia vem de lá, da parte de processamento e transformação do lixo numa madeira biosintética, né? Uma madeira, mas as ligações do lixo, elas são extremamente fortes, entrelaçadas, e você consegue fazer uma liga interessante, né? E eles trabalham o processo, tanto de pirose, como de fusão molecular, fazendo todo o controle de temperatura e pressão para reduzir esse material e fazer a transformação desse material inerte em madeira biosintética. Então, esse parceiro, ele topou fazer a exploração do material, nós estamos agora na fase de contrato, né? E eu vou passar para vocês aqui, de acordo com o discurso que foi feito do nosso lixão, lixão, não estou falando do lixo novo que é produzido diariamente, estou falando daquilo que não tem utilidade alguma, que ainda continua contaminando a sol freático, com cholume, né? Continua contaminando, através de caminhos preferenciais, a atmosfera com biogás. E vou mostrar para vocês a proposta econômica que foi feita, a partir do potencial que este lixão tem de produzir três subprodutos, três commodities, a biodiesel, madeira biosintética e energia elétrica. Então, conforme o plano de negócio, o parceiro que trabalha com a tecnologia de pirônus, mais prisão molecular, uma planta de processamento de 800 toneladas de, essa ideia, para tratar essas 5 milhões de toneladas em aproximadamente 20 anos, um investimento em torno de 180 milhões de reais, isso geraria, por ano, aproximadamente 42 milhões de litros de diesel, tipo D10, ele tem um processo de refino, né, que pega esse material, faz o tratamento e fica a nível de S10, não pode chamar S10 porque é uma patente, né? Então, esse D10 é uma denominação dada a esse biodiesel gerado a partir do processo de pirônus e fusão molecular e, passado pelo processo de refino, nós temos o potencial de gerar aproximadamente 42 milhões de litros de diesel ano, em média, durante 20 anos. 70 mil toneladas de carvão, e esse carvão, ele vai ser utilizado no processo para geração de gás e para, futuramente, gerar uma termoelétrica, um negro fumo, com a finalidade de produzir aproximadamente de 8 a 10 megawatts de energia, né, que já seria suficiente, por exemplo, para poder abastecer a Companhia de Limpeza Público do município de Natal e algumas secretarias do município. E 21 mil toneladas de madeira biocintética. Isso daria um paturamento bruto de aproximadamente, por ano, de 200 milhões, colocando o diesel ali a 2,90 a 3 reais, né, o aproveitamento de energia, a energia, o megawatt, em torno de 300 reais, 250 a 300 reais, e a venda da madeira, que está toda comprometida. Eles já apresentaram os contratos que tem com a Hyundai e com a Starbucks, né, toda a construção dessas lojas, principalmente na Europa, infelizmente, que no Brasil nenhuma, mas principalmente na Europa, vai utilizar madeira biosintética desse grupo americano, que já se encontra no Brasil há alguns anos, lá no município de São Paulo. Então, nós iríamos, né, fazer uma resolução definitiva de um problema socioambiental de todos os passivos do Antigo Lichão, né, que, além de ter um passivo ambiental muito certo, tem um passivo histórico, social muito sério, uma dívida social e histórica séria com o município. Eu lembro, quando eu cheguei de Natal, o que me marcou foi a foto de uma mulher que estava se alimentando de um seio, destinado lá no lixão de Natal. Aquilo foi estampado em primeira capa, aquelas conchetes mais sensacionalistas. Existe um compromisso histórico, social, com todas as mazelas que a gente tinha naquele local. A geração de 458 empregos diretos, o ICMS, com a comercialização desses três subprodutos, em torno de 8% do valor comercializado, daria 16 milhões por ano, em 20 anos, 320 milhões de reais para o município de Natal, já que não tem ISS, que, uma vez, não é prestação de serviço. Nós temos a comercialização dos subprodutos. Isso tudo é, todo o plano de negócio, modelo estatístico, apresentado para o município e em juízo, com todas as remórias de cálculo e com toda a metodologia e patentes de tratamento e os exemplos já aplicados, tanto no Brasil e no horizonte, quanto em alguns países, pelo mundo afora. O lucro do processo, de acordo com as famílias, apresentado pelo parceiro mensalmente, 49% desse lucro viria para a Urbana, para a empresa de empresa pública no Brasil e Natal, porque, veja bem, 49%, mas tem coisa estranha. Como é que o cara vai fazer o investimento total e vai investir 49% dessa produtividade para a empresa? Esta é a única forma, meus amigos, que nós temos de começar os processos com o Brasil. Se não dividir o lucro, você certamente não vai ter o apelo, a perdissibilidade de discutir projetos dessa magnitude no Brasil. Certo? Eu falo isso e, me desculpe aqui, não sei se eu posso citar, mas eu vou citar já, você me proíbe se não puder. Certo? 70% dos atos sanitários no Brasil pertencem a três empresas. Aldebrecht, Camargo Correia e Queiroz Galvão. 70% dos atos sanitários no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, ela é toda direcionada para atos sanitários. Toda, 100%. Direcionada para atos sanitários. Então, a gente vê que não há muita vontade de se mudar essa realidade que o professor colocou aqui e que a gente não consegue entender por que não, do ponto de vista socioambiental e do ponto de vista econômico, né? 100 bilhões de reais por ano. Então, a economia é uma energia elétrica com diesel, além de poder possibilitar um transporte público mais barato, porque nós íamos repassar esse diesel para o transporte público do município de Natal, através do convênio com as empresas que fazem o transporte, mais barato, para no mínimo segurar o preço da passagem, que é um dos principais componentes de elevação de preço que se tem no transporte público, é o combustível, obviamente, né? Isso traria para a empresa, né? 49% da atividade, daria 49 milhões por ano. Dos 200 milhões brutos, em torno de 50% são custos, bem impostos. Então, o líquido anual seria em torno de 100 milhões de reais. Destes, 49 milhões iria para a Urbana, que é a empresa de empresa pública do município. Ganhando apenas 10 centavos com a venda de diesel, daria para a gente 4,2 milhões por ano. No repasse, apenas colocando 10 centavos em cima, já que nós iremos receber por 2,90 esse diesel. E uma economia de 95% em energia para a Urbana, uma economia de 200 mil reais por ano. Economia de energia elétrica, né? Em três anos do início da operação da usina, a Urbana teria receita de 147 milhões com participação no lucro, 49 milhões vezes 3, 12 milhões e 600 mil com a venda de diesel, 4,2 vezes 3, o que daria um total de 149 milhões e 600, que pagaria completamente a dívida que tem com a União. Então, o juiz, baseado nos dados apresentados pela empresa, nos estudos técnicos apresentados, nos modelos da empresa, nos outros países, principalmente em ilhas, porque ilhas não tem como ter ação sanitária. Você não tem área para poder utilizar com a finalidade de enterrar lixo. Eles têm muitos projetos desses nas ilhas da América Central. Projetos menores, mas projetos já eficientes, que trazem essas comprovações de resultado. Então, ele acatou e penhorou o lixo, o lixão de Natal, como pagamento da dívida, e os procuradores da União acatavam. Nós estamos nesse processo agora de oficializar o início dos trabalhos, para que a gente possa avançar aí na construção em aproximadamente dois anos, entre licenciamento e construção, instalação e operação, testes iniciais, para que em dois anos nós já tenhamos aí condições de começar a operar lá no município de Natal, sendo o primeiro case da América Latina, em relação à restauração completa de antigos lixões. Nós não vamos apenas recuperar a área degradada, nós vamos restaurar a área degradada. Você vai trazer as condições originais da área, e não simplesmente dar uma utilidade à área ou uma finalidade à área. Mas nós temos também uma outra riqueza grande lá no município de Natal, que é o nosso lixo novo. Os dados que o professor colocou aqui, em torno de 31% do lixo, essa é a média brasileira, é de materiais que são recicláveis. Sabe qual é a média de materiais recicláveis no lixo de Natal? 45%. Natal possui o segundo lixo mais rico do Brasil. Por quê? Porque Natal, mesmo sendo uma cidade de porte médio, ela possui a segunda maior rede hoteleira do Brasil, há um grande número de restaurantes, há um grande número de atividades turísticas no município de Natal, e a grande parte, ou quase 50% do nosso lixo produzido, é de materiais recicláveis, papel, plástico, telão, metais e vírus, que são materiais que têm valor econômico no mercado. E aí, pessoal, isso significa que aproximadamente 400 toneladas, 400 mil quilos por dia de lixo, são materiais que poderiam ser reciclados no município de Natal, ou um grande percentual desses 400 mil quilos poderiam ser reciclados na indústria do município de Natal. E aí nós fizemos um levantamento com as principais empresas do Nordeste e do Sudeste, em relação ao preço médio do quilo do material reciclável. E chegamos a um preço de 40 centavos por quilo, simplesmente separando esses materiais por componentes e agregando-os em fardos e vendendo, sem fazer qualquer processo de utilização de manufatura desses materiais. E sabe o que significa dizer? Se nós produzimos 400 mil quilos desse material, e a média do quilo é 40 centavos, Natal tem o potencial de gerar de riqueza, só com materiais recicláveis, 160 mil reais por dia. Isso dá aproximadamente 5 milhões de reais. Foi um dos argumentos que eu usei com a Justiça e com o Prefeito. O Prefeito, o senhor paga 1 milhão e meio de reais para enterrar 5 milhões de reais. Essa é a lógica. A lógica de prensa pública do Brasil é essa. O senhor gasta 1 milhão e meio de reais para enterrar 5 milhões de reais. Aquilo que nós enterramos tem muito mais valor do que aquilo que nós gastamos. E gastamos muito para poder enterrar o material que pode ser utilizado para a indústria e utilizar com grande qualidade. Sem falar da condição energética. Simplesmente reutilizamos, reciclando os próprios materiais que têm valor na indústria. E aí nós colocamos aqui, nós temos também uma parceria, que nós estamos amadurecendo essa parceria com a empresa. Essa aí, ela não dá participação na lucratividade, mas ela trata o lixo de área produzida sem custos para o município. Porque o interesse dela é só no lixo. Essa indústria, essa empresa, essa indústria, essa usina de transformação de lixo, inclusive transformação energética, ela possui 22 mini-indústrias. Porque ela separa todo o material e ela faz toda a manufatura desses materiais dentro da própria planta. Então, ela tem 22 mini-indústrias.